Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o maravilhoso, inspirador e encorajador o Evangelho e as Chaves de Casa da Rosária Butterfield. Mas antes de começar a falar sobre esse livro precioso, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Não se esquece também de ativar o sininho das notificações para o YouTube sempre te notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa um like também, isso é muito importante. Dados os recados, vamos partir aqui para o livro. Aqui no Evangelho e as Chaves de Casa, nós encontramos um livro sobre hospitalidade bem especial. E por quê? Aqui, nós encontramos um pouco das experiências pessoais da Rosária Butterfield. E ela é muito próxima desse assunto porque ela foi alcançada pela graça de Deus através da hospitalidade. Então, muito antes dela entrar numa igreja, dela ouvir um sermão, ela encontrou portas abertas, ela encontrou lugar à mesa na casa de um pastor e de sua esposa num momento em que ela era completamente avessa à fé cristã. Então, talvez ela nunca entrasse numa igreja, mas ela encontrou portas abertas e acolhimento na casa de uma família cristã. E como foi que ela foi parar lá nessa família? A Rosária era professora de literatura, super envolvida nos movimentos LGBTQIA+. Ela era lésbica, feminista, bem envolvida nesses movimentos progressistas. E ela estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a direita cristã americana. E, além disso, ela queria também saber por que existiam pessoas no mundo que, em pleno século XXI, continuavam levando a Bíblia a sério. Mas, apesar de ser completamente avessa ao cristianismo, ela era muito intelectualmente honesta. Isso eu achei muito interessante, inclusive ficou bem claro na sua autobiografia chamada Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Nesse livro, ela narra essa jornada dessa vida distante da fé até a sua conversão e a sua vida ali como cristã, seu casamento, adoção de filhos, porque ela não teve filhos biológicos, ela adotou filhos. Então, esse livro é preciosíssimo também. Eu recomendo demais a leitura do Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Voltando lá para a questão da honestidade intelectual, a Rosária queria, sim, dizer que os cristãos americanos, né, se baseavam no livro retrógrado, que não tinha mais nada que ler a Bíblia, que levar a Bíblia a sério, por que que pessoas tinham isso como uma regra de vida. Ela queria saber disso. Mas ela não foi só tirando coisas da própria cabeça, e ela não desenvolveu a sua pesquisa tacando o pau no cristianismo e na Bíblia. Ela queria entrevistar um cristão genuíno e mais. Ela queria entrevistar um cristão que entendesse dos originais. Ela sabia que ela precisava ir para o grego, para o hebraico, para poder entender a relevância desse livro hoje em dia. E foi assim que ela encontrou esse casal disposto a abrir as portas de sua casa, a ouvi-la, a responder as suas dúvidas de maneira amorosa, respeitosa. E aí ela foi ficando, foi ficando, foi ficando. Se eu não me engano, ela passou uns dois anos só visitando a casa deles, até ir para a igreja pela primeira vez. Então a gente vê que realmente o evangelho foi apresentado à Rosária dentro de um lar. E por isso, a hospitalidade se tornou uma marca da vida da Rosária como cristã. Então nesse livro aqui, nós vamos encontrar vários relatos pessoais da própria Rosária, de como ela vive e pratica a hospitalidade. Todos esses relatos permeados da palavra de Deus, de doutrinas cristãs, de ensinamentos, de amor ao próximo, de fidelidade ao Senhor. Então é um livro muito, muito especial. Parece que a gente está ali na sala da Rosária, que ela está servindo um pão quentinho, um café para a gente, e ela está compartilhando dessas experiências e vivências. Por que eu enfatizo que esse é um livro com vários relatos pessoais? Porque eu fui dar uma olhadinha nas resenhas, nos reviews que as pessoas fizeram desse livro no Goodreads, e tinha muita gente dizendo que, ah, esse livro é mais um livro de memórias, aqui você não encontra como praticar hospitalidade, parece que a Rosária está cheia de justiça própria, colocando as suas próprias experiências para ensinar a gente. Gente, esse é um livro de relato pessoal, né? Então, é claro que ela vai partir das suas vivências para compartilhar daquilo que Deus fez e está fazendo na vida dela através da hospitalidade. Eu, particularmente, não percebi nenhum tom de justiça própria, dela colocando ali os seus atos e se exaltando, definitivamente, definitivamente eu não vi isso. Eu vi alguém ali que foi transformada pela hospitalidade compartilhando essas histórias, e eu acho que isso deu um tom muito especial, muito especial a esse livro. Esse aqui não é um manual de como você deve praticar a hospitalidade. Você vai ver aqui que ela não te dá regras, ela vai colocar princípios gerais, extraídos da palavra de Deus, e vai colocar as suas próprias experiências pessoais. E, ao meu ver, essas experiências pessoais servem a muitos propósitos. Elas nos encorajam, elas nos desafiam, porque a Rosária e a sua família vivem a hospitalidade de maneira radicalmente simples. Como ela coloca aqui, eu vou já conversar sobre esse termo com vocês. Então, nós somos encorajados, maravilhados com aquilo que Deus faz. Eu terminei esse livro, gente, não exaltando a Rosária, mas louvando a Deus pelo aquilo que ele tem feito na vida dela e através dela. Então, eu já deixo aqui essa dica. Leia pensando, né, encarando realmente esse livro como um livro de memórias e vivências. Ela não se propõe aqui, em nenhum momento, em fazer uma bíblia da hospitalidade, né, ou as 10 regras para praticar a hospitalidade cristã. Saindo da estrutura e partindo para o conteúdo em si do livro, aqui nós encontramos uma ideia que ela nos apresenta já no comecinho, que é a ideia da hospitalidade radicalmente simples. Eu vou ler rapidinho para vocês uma definição que ela mesma dá para esse termo, para depois a gente ir falando um pouquinho mais do conteúdo do livro. Ela diz o seguinte, Hospitalidade radicalmente simples é isto, usar seu lar cristão de uma maneira cotidiana que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Ela traz glória a Deus, serve os outros e vive o evangelho em palavras e ações. Ela diz mais na frente, O propósito da hospitalidade radicalmente simples é edificar, enfocar, aprofundar e fortalecer a família de Deus, conduzindo outros para a igreja local e bíblica e sendo benção terrena e espiritual para todos que conhecemos. E nós podemos pensar em hospitalidade radicalmente simples, primeiro pensando por que ela colocou a palavra radical aí. No decorrer do livro, em todos os relatos que ela traz no livro, a gente vê que a hospitalidade é levada muito a sério na família da Rosária. Então, é radical porque não é uma coisa, não é um acessório, não é uma coisa que você faz se der tempo, se você tiver tempo, se você tiver dinheiro. A Rosária apresenta aqui um modelo em que ela abre a sua casa, ela abre mesmo a sua casa, ela separa um orçamento mensal para a hospitalidade, ela persevera em oração pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, para que Deus traga pessoas para a sua casa, para que essas pessoas sejam edificadas, sejam cuidadas, curadas, ouvidas, acolhidas na sua casa. Então, ela persevera em oração, a gente vê aqui que ela acorda cedo para orar por essas pessoas. Então, realmente, eles levam a hospitalidade muito a sério, e isso custa, custa muito. Ela enfatiza bastante aqui que a hospitalidade não é algo bonitinho, não é sobre mesa posta. Gente, eu amo essas coisas, eu amo essas firulas, mas ela diz que a hospitalidade não é sobre você ter uma casa bonita para receber pessoas e algo simplesmente agradável, um chá com as amigas agradável. Ela diz que a hospitalidade é você abrigar, acolher pessoas, e às vezes você vai receber na sua casa pessoas que pensam muito diferente de você, você vai receber na sua casa pessoas que te machucam, que batem de frente com você. Então, na hospitalidade radical, você tem que levar mesmo isso a sério, porque você vai se relacionar com pessoas, então você vai pecar contra pessoas, pessoas vão pecar contra você, você vai acabar abrindo a sua casa para pessoas problemáticas. Então, ela vai narrar tudo isso no livro. Então, por isso que a gente pode pensar numa hospitalidade radical, porque essa hospitalidade custa e pode custar muito. Aí a gente pode pensar no simples também. Eu achei muito interessante porque ela defende uma hospitalidade sem muita firula. Ela diz que se você estiver disposto a acolher essas pessoas, a trazer pessoas para a sua casa, a transformar estranhos em pessoas próximas, e essas pessoas próximas em família de Deus, mediante a pregação da palavra, você vai precisar ter uma rotina simples de hospitalidade na sua casa. Ela fala literalmente de uma hospitalidade arroz com feijão. Ela diz que faz panelas de arroz e de feijão quase todo dia, porque é uma comida simples, nutritiva, e que vai alimentar as pessoas. Então, você já parou para pensar isso? Você abriria sua casa, receberia um monte de gente para servir um arroz com feijão? Então, muitas vezes a gente ergue muitas barreiras para não praticarmos a hospitalidade. Então, a gente não é porque minha casa não está 100% preparada, eu ainda não decorei a minha casa, minha casa não está do jeito que eu quero, ou eu não tenho dinheiro para fazer aquele bolo chique, aquele prato complexo, complicado. Ah, eu só quero receber as pessoas se eu puder fazer uma mesa posta, se eu puder deixar tudo um brinco impecável. E ela diz que, claro que essas coisas são boas, você ter um cuidado ao receber alguém é maravilhoso. Você tornar a sua casa um lugar aconchegante para receber as pessoas é maravilhoso. Mas ela disse que nós não podemos tornar essas coisas barreiras à hospitalidade. Então, a casa dela, você vai ver que a casa dela se transformou em algo bem funcional para que ela possa receber pessoas, para pessoas que, de repente, ela fala de desastres, de inundação, e de pessoas que precisaram de um lugar para ficar. Então, ela fala de poder esticar um colchão inflável na sala e receber as pessoas, fazer um panelão de sopa ou um panelão de arroz com feijão, uma garrafa de café e receber as pessoas. Porque essa questão do acolhimento, do amor, do serviço às pessoas é muito mais importante do que você oferecer ali um cardápio variado ou um prato complexo e sofisticado. E aí, essa ideia da hospitalidade radicalmente simples é pontuada em vários momentos do livro. O livro inteiro é permeado por essa definição, por essa ideia. É assim que a Rosária pratica a hospitalidade. E nós podemos trazer muitos insights para a nossa própria vida a partir disso. Esse livro, como eu disse, tem vários relatos pessoais, né? E tem uma história de um vizinho que é meio que o fio condutor de toda a história, que é a história do Hank. O Hank era um vizinho da frente da Rosária, que era alguém super fechado, mas que, aos poucos, eles conseguiram entrar na vida do Hank e trazer ele para cada vez mais perto da vida ali da família da Rosária. E aí, a gente começa o livro sabendo que o Hank foi preso. O Hank foi preso porque ele tinha um laboratório de metanfetamina no porão de casa. Imagina que as crianças da Rosária brincavam na casa dele, no quintal dele. Eles passeavam com os cachorros, todo mundo junto, assim. Então, era alguém muito próximo. E aí, você descobre que essa pessoa tinha um laboratório de droga em casa. Ela narra a polícia chegando, fazendo a desintoxicação do lugar. E como toda a casa precisou, todos os itens da casa precisaram ser levados para o lixo para ser desintoxicados, né? Para ficar longe ali das pessoas dessa área residencial. Ela narra isso com muito pesar. E aqui, a Rosária é bem equilibrada na questão de Ah, certo, eu preciso amar essa pessoa porque essa pessoa é imagem e semelhança de Deus. Mas essa pessoa tinha um laboratório de metanfetamina no porão, né? Então, o que eu faço? O Hank é preso, mas eles continuam mandando cartas para o Hank e continuam pregando o evangelho. Eles mandam ajuda também, comida, se eu não me engano, para a prisão. Então, eles não passam pano. Eles não passam a mão na cabeça do Hank dizendo que Olha, tudo bem, você não fez nada de errado, né? Você é uma vítima. Não, mas eles continuam enxergando o Hank, um criminoso, né? De um crime que cometeu ali um crime grave como imagem e semelhança de Deus. Então, eles continuam mantendo contato. E nesse ponto, ela nos mostra que muitas vezes nós teremos contato com pessoas difíceis. Com pessoas até mesmo criminosas, como acontece aqui com ela, né? Então, eu fiquei bem, assim, né? Assustada nessa parte. Mas você vai ver que ela é bem equilibrada ao tratar dessa situação, que não foi fácil, mas aconteceu. Não tinha como ninguém saber, né? A vida dupla que esse homem tinha. E aí, ela fala sobre essa questão de um criminoso. Mas a maior parte do livro, ela fala sobre pessoas diferentes. Pessoas pecadoras, pessoas que estão ali diante de Deus com cosmovisões completamente diferentes que às vezes odeiam a Cristo, que odeiam tudo que diz respeito à fé cristã. Mas ela diz que nós precisamos trazer essas pessoas para a nossa casa. Porque, lembra, foi assim que a Rosária foi alcançada. Ela era uma pessoa que odiava a fé, odiava o cristianismo e odiava Cristo. Era uma inimiga de Deus. Mas ela encontrou lugar numa casa cristã. Num lar verdadeiramente cristão. Então, ela narra muitos episódios de pessoas que tinham ali cosmovisões completamente diferentes de amigas dela super feministas dos tempos ali de movimentos progressistas que ela participava que achavam bizarro o fato dela ser uma mãe homeschooler porque ela educa os filhos em casa uma mãe dona de casa e elas acham isso bizarro. Mas a Rosária recebe essas amigas e compartilha da graça que é viver diante de Deus. A Rosária é conhecida na vizinhança como uma cristã conservadora. A família dela é uma família cristã conservadora que educa os filhos em casa que faz parte de uma igreja que só canta salmo. Então, talvez você pense Nossa, essa aí é a esquisitona. Ninguém vai querer. Ninguém vai se sentir convidado a estar com essa pessoa. Mas isso não é uma barreira de maneira nenhuma para que ela traga pessoas de todo tipo de cosmovisão para dentro da casa dela acolher, amar, servir essas pessoas e pregar o evangelho a essas pessoas. Isso não é uma barreira. É um convite, na verdade. E aqui a gente vê ela servindo de maneira muito prática a essas pessoas. Então, tem exemplos aqui dela passear com os cachorros dos vizinhos dela servir uma refeição para quem está precisando levar comida para os doentes dar carona para alguém então você vê muitos exemplos práticos e essa parte dos exemplos práticos apesar de eu não conseguir viver a hospitalidade da mesma maneira que a Rosária vive porque a gente não vive nos mesmos contextos mas esses exemplos me deram muitas ideias de como é que eu posso acolher pessoas na minha casa, na minha situação no meu contexto então eu fui muito encorajada por isso e a todo momento a gente vai ser desafiado nesse livro pelas coisas que ela coloca aqui e de novo, nós não vemos aqui um pedestal para a Rosária o que nós vemos aqui é alguém que se colocou à disposição de Deus a todo momento nós vemos que ela é fraca mas Deus é forte então nós vemos aqui que ela não consegue fazer as coisas mas ela se coloca diante de Deus e Deus faz grandes coisas por meio dela e de sua família lendo esse livro eu lembrei muito da Edith e do Francis Schaeffer que fundaram o Labri para você que não sabe o Labri, que significa abrigo era realmente um abrigo um refúgio para pessoas era não, é porque o Labri funciona ainda hoje no mundo inteiro esse lugar, essa instituição é uma espécie de abrigo mesmo para pessoas que com dúvidas existenciais com dúvidas sobre a fé cristã pessoas perturbadas ou desajustadas podem ir para lá e encontrar um lugar seguro para expor as suas dúvidas os seus questionamentos as suas angústias e a filosofia da família Schaeffer sempre foi essa de acolher as pessoas e de servir essas pessoas e então partilhar do evangelho lendo esse livro da Rosária eu lembrei muito da Edith Schaeffer e terminando esse livro eu pensei que esse é o tipo de hospitalidade que eu quero ter na minha casa é um desafio enorme mas o Pedro e eu temos pensado bastante em isso nós não, obviamente, vamos conseguir importar o modelo da Rosária porque ela vive num contexto a gente vive no outro mas a gente sabe que Deus quer nos usar é aqui no nosso contexto onde a gente mora em Caxias do Sul com os vizinhos que a gente tem ela inclusive tem um capítulo nesse livro que ela chamou de ela deu o título de Deus não erra endereços então já pensou que Deus te colocou aí no seu endereço propositalmente para você servir aos seus vizinhos para você trazer esses vizinhos para perto e possivelmente transformar por meio da pregação do evangelho esses vizinhos em família de Deus e a ideia desse livro eu achei muito boa de ser algo radicalmente simples porque nós podemos pensar ah, eu não tenho dinheiro não tenho espaço na minha casa eu moro num lugar muito pequeno eu sou solteira eu sou casada eu tenho um filho eu não tenho quando a gente quer colocar barreira a gente sempre acha uma, né? e essa hospitalidade radicalmente simples vai completamente contra isso, né? porque você vai poder no seu contexto nas suas circunstâncias servir as pessoas e praticar a hospitalidade talvez eu e você não consigamos praticar a hospitalidade da mesma forma que a Rosária e sua família praticam eles realmente tem toda uma estrutura a vida deles foi em prol disso claro que nós podemos perseguir esse tipo de ideal mas talvez a gente não consiga fazer isso a nossa vizinhança o nosso bairro o nosso contexto não permita mas nós podemos sim procurar maneiras de onde nós estamos com os recursos poucos ou muitos que a gente tenha nós podemos procurar maneiras de acolher de servir de amar e de pregar o evangelho para as pessoas através da hospitalidade eu recomendo fortemente a leitura desse livro como eu disse eu fui muito encorajada inspirada e desafiada pelo testemunho da família Butterfield e eu espero que você também se deleite nessa leitura e seja encorajado e desafiado é um livro muito bom de ler por causa dessa estrutura de relatos pessoais eu me sentia como eu disse conversando com a Rosária aprendendo de uma mulher mais velha e isso foi maravilhoso é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esse livro deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro ou algum outro material sobre hospitalidade vamos compartilhar dicas eu vou deixar o link desse livro aqui nos comentários nos comentários não no box de inscrições caso você compre esse livro usando o meu link você me ajuda sem pagar nada mais por isso na verdade você pode comprar qualquer coisa lá na Amazon que você me ajuda demais até o próximo vídeo Deus abençoe você e aí 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 e aí